Pessoal, o carro turbo é bom demais Essa maré verde é aquela Do escapamento, do barulho A gente vai fazer um videozinho bacana mostrando barulho Mas tem um problema Carro forte, quebra E o bichão aqui A trizeta Não aguentou a pressão não O cara encheu o pé e quebrou Se não souber tocar o carro turbo Se exigir do carro turbo Em primeira, forçando muito Segunda marcha Dependendo da cavalaria e da potência que tiver O motor pode até não quebrar Mas o câmbio, o sistema de transmissão não suporta E aqui Explodiu a trizeta Explodiu ali A tulipa, onde ela trabalha dentro Agora vamos ter que colocar Uma nova Agora o detalhe Mais de perto Que aconteceu Detonou geral Olha o detalhe E aqui A trizeta Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.